Vamos lá então, hoje é dia 25 de outubro, vou comentar aí sobre a questão da ETF, o que está acontecendo, o que eu estou de olho nesse momento, lembrando que a gente está com o FIAM Green Index agora em ganância, tá pessoal, esse é o ponto importante. Mas vamos lá, vamos começar aqui, não se esqueça então de deixar o likezinho para apoiar aqui o canal, tá pessoal, muito importante mesmo, aperta esse botãozinho do like que ajuda muito aqui o canal a crescer e continuar fazendo esses conteúdos, porque não é tarefa fácil, tá pessoal, estou aqui fazendo assim, até comento para algumas pessoas, porque tu faz todo dia isso, porque para mim me ajuda, isso ajuda até no meu trading aqui, tá bom, eu olhando o canal do YouTube aqui em termos de faturamento, digamos assim, para mim é até um prejuízo, mas para mim eu curto fazer isso aqui, mas o apoio de vocês é muito importante mesmo, me ajuda, tá bom, então também recomendo o canal para mais amigos aí que com certeza vai ajudar o canal a crescer e quanto mais gente vai assistindo, mais conteúdos vão fazer de forma mais frequente, beleza? Então é isso, cara, os Bitcoin pegou nessa zona que eu comentei várias vezes, vocês podem olhar meus vídeos, eu acho que eu até queria fazer um compilado dessas vezes que eu falei, falei Bitcoin, eu espero que o Bitcoin faça mais uma pernada para a região do 3436, eu falei várias vezes, falei lá no Bitcoin Spring Festival, eu comentei sobre isso também. Tem uma pequena pequena, tem no 3436 ali, e depois eu acho que o Bitcoin vai dar uma coisa... Aí gente, já temos uma pequena premonição. É a primeira previsão do dia. Bola de cristal. É, mas eu estou me planejando para isso, eu estou planejando meus trades assim em cima disso. Repeti isso várias vezes aqui no canal, queria até pegar os vídeos e tentar recortar as vezes que eu falei isso, 3436, 3436, 3436, falei, 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 é o que eu acreditava, de Bitcoin está lá, 3436, tá? Essas ordens já estavam lá para poder realizar, também tinha liquidez aqui, conforme eu mostrei para vocês no Highblock, uma liquidez forte nessa região aí, tá? Por isso, caras, por isso aqui, tinha as ordens posicionadas aqui, então assim, consegui vender boa parte da banca aí, da banca que está nas corretoras ali, 50% vendi, tá bom? E vou agora mostrar para vocês a minha estratégia. Então o que eu vou fazer aqui agora? Essas vendas que eu realizei, pessoal, eu vou aguardar, e eu espero que aconteça isso, um reteste nessa região aqui, eu quero ver, gostaria de ver o Bitcoin, ainda mais que ele está esticado aqui no semanal, está esticado aqui no diário, está esticado aqui no 4 horas, está totalmente subcomprado, tá? Então para mim, essas compras aqui no spot, que elas por enquanto estão sem stop loss, por enquanto estão sem stop loss, eu às vezes faço isso no spot, faço isso, e arriscado sim, eu sei, o Bitcoin pode disparar e pode ir lá para os 40 mil dólares, mostrei para vocês ontem que ele poderia ir para os 40 mil dólares, né? Então eu não acho que seria de outro mundo se isso acontecesse, mas eu quero ver o Bitcoin testando de novo essa região próxima dos 32 mil dólares, 31,800, tá? Então qual que é o meu plano aqui para essa operação maluca aqui? É esperar o Bitcoin testar essas regiões aqui, pelo menos testar essa região dos 32 aqui por aqui, tá? Os topinhos anteriores aqui. E aqui provavelmente eu vou fazer, né? Quero fazer, já estou com esse plano de fazer uma boa parcial aqui e botar um stop nessa região que estou, os 36, tá? Essas vendas, nessas compras de spot. E daí acontece, eu vou mitigar meu risco, né? Eu vou mitigar meu risco, mesmo se o Bitcoin romper os 36 aqui, eu vou estar tranquilo e não vou perder dinheiro, tá bom? É assim que eu gosto de fazer. Então eu estou esperando o Bitcoin testar os 32, se testar, eu não vou perder dinheiro nessa operação que é arriscada, extremamente arriscada, tá? Porque pode sair uma outra notícia, uma outra narrativa e tal, explodir o Bitcoin lá para os 40 mil dólares, é bem possível que isso aconteça. Não estou descartando aqui, não estou sendo o dono da razão, não é a minha forma de fazer as coisas, vocês sabem disso, vocês me conhecem, que eu não sou aqui. Dizer que isso vai acontecer com certeza porque eu sou o dono do mercado, não. Isso aí tem outro canal que você pode assistir em relação a isso, eu não faço isso aqui, né? Você sabe disso. Então assim, eu tenho humildade para saber que o mercado, eu não controlo o mercado, né? Então assim, eu não sou dono do mercado, não sou dono da análise aqui, das coisas. Se fosse isso, eu estaria trilionário, né? Então assim, meu plano é, nessa região dos 32 mil dólares, inclusive a gente tem volume aqui nessas regiões aí, até antes aqui, na verdade, tem volume aqui, na verdade, 31 mil dólares, né? Mas eu vou estar aqui no 32, nessa possível reteste desse canalzinho aqui, já vou estar tentando fazer uma boa parcial para poder realizar lucro dessas vendas no spot e botar um stop lá, tá? Tá bom? Se o Bitcoin voltar para dentro dessa região aqui dos 31 aqui, cara, só 30 mil e 400, a coisa vai ficar dramática. Para mim aqui seria bullish o Bitcoin se ele conseguisse manter acima aqui dos 32, tá? Se ele começar a entrar para dentro desse canalzinho aqui, eu acho que as coisas ficam um pouquinho dramáticas aí, tá bom? Então assim, eu não quero pagar para ver, tá? Então assim, eu vou estar recomprando aqui, nessas regiões, mas obviamente a outra parte eu vou manter vendida ali e vou ver se eu consigo ver, de repente avaliar a região dos 28 ou por aqui, né? Vou ter que analisar como vai ser aqui, tá bom? Então assim, essa é a minha estratégia aqui, explicando para vocês o que eu estou fazendo, tá? Que eu não sou um maluco que estou simplesmente vendendo sem ter um plano, tá? Tenho um plano de recomprar na região dos 32 mil dólares para poder botar um stop lá em cima dos 36, tá? E deixar metade dessa posição ainda vendida, ver se eu consigo comprar bem mais abaixo. Eu preciso montar caixa na minha banca ali, né? Corretoras, tá? Eu preciso disso. Tá bom? É bem importante porque no final eu quero acumular também mais o STT, né? Para comprar Bitcoin, possível correção mais abaixo que poderia vir aí na pior fase do mercado. Eu acho que é possível essa correção mais pesada ela vir ainda, tá? Então é isso. Mas não estou descartando Bitcoin 40 mil dólares, tá bom? Fique claro para vocês aqui que eu não estou descartando. Mostrei inclusive aqui esse padrão aqui, ó. Esse canalzinho aqui, geralmente eu gosto de medir a projeção. Isso aqui é assim, ó, tá? Topo fundo nessa região onde rompeu, aqui rompeu. Bitcoin pode sim, ó, para casa lá próxima dos 40 mil dólares, tá bom? Lembrando que a gente pegou aqui agora. A gente pegou aqui, ó, puxando o Fibonacci desse topinho aqui, ó. Lá dos 69 até o fundo aqui dos 15.500, se não me engano, né? A gente está aqui agora testando a região, ó, de 382, ó, 382 dessa penada na escala aritmética, tá? Então aqui no Fibonacci eu estou em escala aritmética, só para mostrar para vocês. Escala aritmética. Deixa eu botar a escala logarítmica aqui, pessoal. A gente está aqui agora muito próximo, ó, seria a região dos 38 também, tá? 38 mil dólares. Então seria 68 da escala logarítmica, seria a região dos 38, 39 mil dólares aqui. Então não estou descartando Bitcoin ele pegar essa região, tá? Dos 38, 39. Na escala aritmética, que no último bear market ele pegou 68, foi aqui, ó. Estava aqui na região dos 48, né? O Bitcoin foi buscar os 48 mil dólares, né? Digamos não, 48 mil dólares não. Foi buscar a região de 68 de Fibonacci. Essa zona aqui, ele fez uma correção, uma pullback até o 68 e foi quase testar o último fundo ali, tá? Então eu acho que para esse bear market, né, a não ser que essas coisas realmente fluam muito dinheiro para o Bitcoin, para o ATF, as coisas saem muito bem. Eu acho que o mais provável, o mais provável, na minha opinião, é o Bitcoin fazer essa correção de bear market aqui e acabar voltando para esse range aqui, tá? Eu acho que faz mais sentido. E eu vou esperar realmente um bull market fato quando a gente fizer esse pivô de alta aqui, tá? Esse pivôzão de alta. Aí para mim, eu posso dizer que, opa, agora o bear market acabou, tá bom? Por enquanto, é minha forma de ver o mercado, tá? Comente aí abaixo se você acha que faz sentido ou não, tá? Mas eu acho que tem muita água para rolar ainda, tá? Beleza? Caras, olha só, eu estou com um problema aqui na ferramenta CoinLise, tá? Então eu não vou conseguir mostrar para vocês, a CoinLise está fora do ar. Inclusive o pessoal lá no grupo VIP aí, né, comentando aqui, ó, tá? O bombeiro botou essa mensagem aqui, que a CoinLise está fora do ar. Então eu não vou conseguir fazer análise como eu gostaria que é análise de sentimento, tá? Enfim. Dá para usar aqui, uma outra sugestão para vocês, é vocês usarem aqui a CoinGlass, tá? A CoinGlass também é uma ferramenta que tem aqui indicadores para vocês analisarem. E tem um indicador que está me preocupando. Bom, não tem todos aqui como eu gosto de usar na CoinLise, tá? Mas pelo menos que é um galho, tá bom? O que está me preocupando aqui um pouquinho é a Funding Fee aqui, tá, pessoal? A Funding Fee está bem positiva. A amostra pessoal está aí ficando animado já com essa questão da ETF, tá bom? Então esse é um ponto que tem que prestar atenção. Mas vamos pegar o Bitcoin aqui agora no curto prazo. Vamos fazer uma análise rápida aqui do Bitcoin no curto prazo, tá? E ver como é que a gente pode posicionar e procurar trades no futuro também, tá? Porque uma coisa são trades no spot, que eu estou ali fazendo exposições na minha banca, enfim, que você pode fazer também. Inclusive eu recomendo vocês olharem o Highblock ali para poder fazer essa exposição, tá? Eu sempre uso o Highblock como zonas para poder operar no futuro, mas também zonas para poder me expor mais ou menos no spot, entendeu? Então quando eu olho uma zona amarelinha aqui no Highblock, agora que não tem nos 7 dias, mas por exemplo aqui, ó. Essa região aqui lá dos 23 mil dólares, que agora vai ser difícil para o Bitcoin pegar, tão fácil. Aqui eu estava com ordens grandes e pesadas para comprar, mas eu não estava só esperando para eu pegar lá, né? Mas eu tinha muita ordem para comprar Bitcoin aqui. Então nessas regiões que quando tem zonas amarelinhas abaixo, eu boto ordens para comprar. Quando tem zonas amarelinhas acima, eu boto para vender, tá? Então nessas zonas que são amarelinhas aí, pessoal, tá? São zonas para a gente poder comprar e vender, tá bom? Então assim, é como eu gosto de fazer aqui no spot, tá bom? Comprar em zonas que tem mais liquidez abaixo, vender em que tem mais liquidez acima. E o Bitcoin pegou toda essa liquidez ali, tá? Tinha ordens lá na região dos 35 mil e oitocentos, por ali que eu peguei. Não, o Bitcoin não vai pegar, isso vai demorar um tempinho, né? E foi lá, pegou essas ordens de venda, tá? E muita liquidez que ele tinha aqui nessa região. Então olha só, dando zoom aqui de dois anos, olha só como ele foi exatamente, que praticamente limpou aqui essas ordensinhas. Tem um pouquinho mais acima ainda, tá? Nos 36 mil e quatrocentos aqui por aqui. Então por enquanto eu estou deixando esse spot sem stop loss, tá? Que é bem arriscado, porque a gente pode bliscar um pouquinho mais acima ali. Mas eu vou tentar recomprar na região dos 32 mil dólares, o spot, e depois botar um stop nos 36, tá? Pra ver esse Bitcoin aí, e daí eu vou ter zero risco ali, pronto. Futuros, vamos olhar futuros aqui, pessoal. Pra isso, ó, tem certo suporte aqui, pessoal, tá? Entrando no suporte nessa região dos 32 mil e quatrocentos aqui, tá? Nessa região aí. Nessa zona aqui eu não estou vendo o Open Inter subindo tanto, ele está meio que, né, está meio fraco aqui o Open Inter, tá? Então subiu aqui praticamente dessa região daqui pra cá, ó. Subiu na Binance cerca de 3%, então o Open Inter subiu muito pouco. E a gente tem aqui ordens aqui de compra nessa região dos 32 mil e quinhentos. Não temos muita ordem acima aqui, pelo que eu estou vendo, né? É, tem um pouquinho de ordem aqui, né, cerca de... Essa região dos 35 mil. 35 mil e 128 aqui por aqui, tem umas ordenzinhas, tá? Mas não muito pesada aqui, então... Na minha opinião, aqui são as duas zonas pra gente poder operar o Bitcoin, é só essa aqui, tá? Talvez aqui no curto prazo você pode tentar, dependendo como vai ser aqui nessas regiões, pode ser uma região de vender. Aqui pode ser uma zona também pra tentar comprar, ver se o Bitcoin segura aqui pelo mesmo curto prazo. Se a gente baixar o tempo gráfico aqui, a gente vai aqui nessas regiões aqui embaixo, ó, numa hora. Olha só, a gente tem um possível, né, um triângulo formando aqui numa hora também pro Bitcoin, tá? Esse triângulozinho aqui. Só que triângulo é uma figura meio complicada de tentar operar aqui. Eu já começo a desenhar um canal, um possível canal aqui, então o Bitcoin poderia voltar aqui, ó, pra essa casa, no fundo desse canal aqui ainda, tá? Nesse possível formação de canal aqui que a gente poderia ter, ó, se o Bitcoin voltar aqui pra essa região dos 32 mil dólares, eu vou estar fazendo essa parcial, parcial por aqui, nesse fundo desse canalzinho. A gente vai ver o CPR mensal aqui, pessoal, tá? O CPR mensal, a gente tem... É, ele tá aqui, ele tá na região dos 30 mil, 30 mil e 500, 30 mil e 600 aqui, né? Então tá bem longe aqui do CPR, tá? O preço tá bem afastado, tá bem afastado do CPR, o que não é normal pro Bitcoin, tá? Geralmente o Bitcoin não fica tão afastado assim. Então a gente vai ter a virada do mês aí, vai ser na segunda-feira, né? Vai ser na quarta-feira que vem, tem uma semana pra fechar o mês ainda. Então geralmente o Bitcoin não fica muito longe desse, da zona do R3, do CPR mensal, que tá aqui agora. Se você olhar a história do Bitcoin, pega o gráfico index lá e dá uma olhadinha no CPR, você vai ver que ele não fica muito longe dessa região dos 30 mil e 500, tá? Então vamos ver como vai ser até o fechamento do mês, né? Lembrando que também a gente tem os vencimentos de contato de opções na sexta-feira, tá? E o preço de Max Pay está na região dos 28 mil e 500 dólares. Eu acho que o Bitcoin vai voltar para os 28 mil e 500? Eu acho bem pouco provável, né? Mas, entendeu? Esse Max Pay Price, Bitcoin aí, geralmente quando é fácil, ele costuma ser bem respeitado. No mês passado, se vocês pegarem no mês passado, última sexta-feira do mês, vão ver que o Bitcoin respeitou exatamente, ficou dentro dessa zona do Max Pay Price, tá? Isso aconteceu no mês passado. Agora o preço tá bem afastado, tá? Tem que cair praticamente aí 6 mil dólares, né? Pra poder voltar pra esse patamar. Tem até sexta-feira pra acontecer isso, né? Eu acho um pouquinho improvável, mas se acontecer, vou tá tranquilo aí, porque fiz essas vendas aí, vou tá tranquilo em relação a isso, tá bom? Então assim, caras, eu acho que aqui no curto prazo, pra operar futuros de Bitcoin, não adianta, tá? Você pode operar dentro desse rendezinho aqui, mas eu acho que esse canalzinho pode ter uma forma também, você pode dar uma olhada nisso, tá? Mas é uma região um pouquinho complicada de operar, tá? Eu acho que vender aqui, fazer short nessas regiões, eu acho arriscado, tá? Fazer short nessas regiões, a não ser que você saiba o que você está fazendo. Basicamente, você tem que botar os top no último fundo, no último topo aqui, nos 36 mil dólares, tá? Até pra isso, dá pra olhar a liquidez aqui, nessa região. Então, dá uma olhadinha aqui nos 7 dias, já olhei, né? Mas aqui é muito novo, tá, pessoal? Então, não sei se é meio perigoso aqui, tá? Uma certa liquidez no curto prazo, até a região de 30 mil e 600, depois lá nos 37, aqui nos 12 horas, né? Não gosto de olhar muito isso aqui, tá? Então, pra quem não tem experiência, eu não recomendo tentar shortar o Bitcoin aqui, tá? Eu acho que é um pouquinho arriscado. A não ser que você saiba o que está fazendo em relação ao Open Interest, você olhar os indicadores de sentimento aqui e ver que, opa, o preço está subindo com o Open Interest caindo, né? Nessa região que tem ordens, eu vou fazer um short, né? Pra tentar recomprar aqui, ó, fazer uma parcial aqui embaixo. Então, você pode tentar shortar o Bitcoin, tá? Você pode tentar shortar o Bitcoin, eu acho que não é de outro mundo, tá? Apesar de ter uma tendência de alta aí, eu acho que é possível de fazer. Se o Bitcoin subir aqui com o que era o Open Interest, você pode tentar fazer uma venda, tá? Pra ver se ele pega aqui essas regiões aqui embaixo, tá? Eu acho, de verdade, pra mim, que seria uma excelente compra essa região dos 32 mil dólares aqui, tá? Seria uma boa compra, tá, inclusive. Botando aí o stop abaixo dos 31 mil e 800 por ali, tá? Eu acho que pode ser uma boa região pra comprar aqui, inclusive, essa região dos 32, tá bom? Eu vou começar a botar ordens ali, tá? Junto aqui, mas eu, provavelmente, mais perto, próximo aqui, essa região dos 32 mil dólares, tá, pessoal? Essa região aqui, mais próximo daqui, eu vou tentar botar ordens. Aqui, olha a resistência que a gente tinha aqui antes, aqui. Era muita resistência, ó. Então, aqui tem que virar um suporte. Teve resistência pra isso passar. Então, essa zona de resistência, pra mim, tem que confirmar como suporte. Pra mostrar, opa, o Bitcoin veio agora, essa tendência, esse rompimento, ele está confirmado. Então, eu preciso ver isso. Aí, eu não vou pagar pra ver. Eu vou voltar aqui, eu vou recomprar o Bitcoin. 32 mil dólares, tá? Nessa zona que era resistência, eu quero comprar pra garantir que, opa, se virar um suporte, pelo menos eu vou estar tranquilo ali, e não vou perder, né, nesse trade, tá bom? A gente pode dar uma olhadinha também no Ethereum, tá, pessoal? Mas o Ethereum, aqui, pra minha opinião, ele está numa região, numa resistência, por enquanto, aqui, que não foi rompida, né? Olhando no curto prazo, aqui, em 4 horas, aqui, nessa região. Ele está no canalzinho aqui ainda, ó. No canalzinho aqui, nessa região, que não foi rompida. É o canal de cima aqui, né? Deixa eu ver como é que está aqui. Tem, inclusive, o open interest. Caiu o open interest nessa região também, ali, tá? Tem essa zoninha aqui. É uma certa resistência local, aqui, do Ethereum. E não conseguiu romper as zonas do CPR, também, né? Não conseguiu nem bater aqui, acima do R13 CPR mensal. Está por aqui, mais ou menos por aqui, ó. E o open interest precisa montar o suporte nessas regiões do CPR mensal, dos pivôs centrais. Pra manter a silêncio de alta, forte, ela tem que segurar essas zonas do pivôs centrais e continuar o movimento, tá bom? Mas hoje tem essa fala do João Paulo, eu vou acompanhar hoje às 5 horas da tarde, vou dar uma olhadinha no que vai acontecer aqui nessa fala dele, porque eu acho que vai ser importante, tá? Então, 5 horas e 35 minutos vai ter a fala do João Paulo hoje, beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Vou focar aqui agora, ver os conteúdos pros membros aí, a parte do OTCOINS. Vou dar uma analisada no mercado e postá-lo no grupo. Participem no grupo VIP, tá, pessoal? É bem importante, é 100% gratuito. Não deixem de participar do grupo VIP, tá? No Discord, tá? Vai lá e participa que vocês vão curtir. Eu estou cada vez tentando aprimorar eles e é legal que o grupo está ficando, né? Está se alimentando, o pessoal botando informações ali, é bem importante. Inclusive, eu entro no grupo para pegar informações eu mesmo, tá? O pessoal postou ali que nem um bombeiro, postou sobre o Conalize. O grupo é interessante para vocês participarem lá, tá? É gratuito. E se você quiser também receber conteúdos, você também tem membros aqui do canal que você pode participar também, beleza? Então, caras, vou fechando por hoje aí. Espero que você tenha gostado aí, então, das análises aqui de hoje. Não esqueça de deixar o like para apoiar aqui o canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e a gente se vê, então, na próxima aí. Uma boa quarta-feira aí. Valeu! E aí Tchau, tchau.